Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, no canal eu vou fazer o seguinte, vou fazer ultimamente dicas, cara, dicas de qualquer coisa, seja coisa básica, tá ligado? Mas que eu sei que muitas pessoas, principalmente pessoas aí, que só chegam, só ligam o seu console e vai jogar, não tem acesso, não tem acesso a esse tipo de informação. Então eu vou fazer vários tipos de dicas, mesmo que seja básico, mesmo que a maioria dos gamers já sabe, tá ligado? Mas mesmo assim eu vou tentar trazer pra que ajude várias e várias pessoas. E a dica de hoje é que uma das pessoas me perguntaram que é o seguinte, mano, como que eu faço pra compartilhar conta no meu Xbox One e de uma forma segura, tal, o que você me indica pra fazer sobre compartilhamento, o que você tem a falar sobre isso. Então vamos lá, primeiramente, pra você compartilhar conta, eu vou dar algumas dicas de segurança também, mas primeiramente, pra você compartilhar conta no seu Xbox One, funciona da seguinte maneira. Eu estou aqui com o meu Xbox One ligado aqui, a X Romário Game é a minha conta pessoal, é a conta que eu jogo e que eu uso. Eu faço compartilhamento de conta com o Neil Hayden, eu vou abrir do lado aqui que vocês vão ver aqui, ó. Aqui do lado aqui, ó, mudar perfil. Você pode ver que tem outras contas logadas aqui. O que eu faço compartilhamento de conta é o Neil Hayden, que é o meu parceiro e meu amigo. Então é o seguinte, o que você vai fazer? Você vai, e isso, pra você compartilhar conta, você tem que fazer com um amigo que você conheça, tem que ser um amigo pessoal, cara. Não faça com estranhos, que o cara pode roubar sua conta, ele pode fazer algum tipo de alteração na sua conta, que pode dar algum tipo de problema pra você. Então, mano, não faça com estranhos, só faça com pessoas que você tenha confiança, velho, que não vai gerar nenhum tipo de problema pra você. Então, primeiramente, o que você tem que fazer é achar alguém de confiança, um amigo seu que tem um Xbox One também. Então, no caso, eu tenho o Neil Hayden e eu sou o XomarioGamer, como vocês podem ver conectado. E a conta que eu compartilho conta é a Neil Hayden, a X, Neil Hayden X. Então, qual é a forma de compartilhar conta? O que você vai fazer? Você vai passar a sua conta pra ele, seu e-mail e a senha, e ele vai passar o e-mail e a senha dele pra você. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui nos configurações, ó, show aí no menu principal, você vai clicar no botão do meio, você vai vir aqui em configurações. Primeiramente, logicamente, você vai baixar a conta, né? Você vai baixar a conta, deixa eu vir aqui só pra vocês verem aqui, ó. Você vai aqui mesmo no perfil aqui, ó, mudar perfil. Não, você vai vir aqui, ó, adicionar novo. Tô confundindo aqui, mas é esse aqui, ó, adicionar novo. Feito isso, você vai colocar o e-mail e a senha e pronto. Você vai estar logado na conta dele. Logado na conta dele, do seu amigo. Lembrando que pra compartilhar a conta, a conta do seu amigo tem que estar principal no seu console. E a sua conta principal no console dele. Assim, tudo que ele comprar, você vai jogar. Tudo que você comprar, ele vai jogar. Essa é a forma segura de fazer o compartilhamento de conta. Somente com duas pessoas. Se você fazer mais do que isso, cara, a outra pessoa quando for jogar... Porque a sua conta só pode estar online uma vez, em um console. Não tem como estar online em dois consoles ao mesmo tempo. Só que quando você define a sua conta como principal em um console, ela não precisa estar online. Ela já compartilha tudo que ela está, que ela tem naquele Xbox, sem estar, sem necessidade de estar online. Tá ligado? Então, é basicamente isso. Você vai pegar a conta do seu amigo, vai adicionar no seu console. Você vai clicar no botão do meio, vai vir pra configurações. Aqui, ó. Configurações. Em configurações, você vai vir em personalização. Aqui em personalização, cá embaixo está escrito, meu Xbox principal. Você tem que estar logado na conta dele. Você vai clicar, meu Xbox principal. Lá embaixo está escrito, definir como meu Xbox, definir essa conta como principal do meu Xbox. Feito isso, tudo que essa conta tem, vai ser compartilhado pra esse Xbox. Ela estando online ou não. Não precisa dela estar online. Porque essa conta só vai servir pra compartilhar as coisas pra esse console. Você vai jogar na sua conta pessoal. Então, a New Raiden, eu só entro nela pra colocar como principal. Depois eu já saio dela e volto pra minha conta normal. Então, voltando pra minha conta normal, que no caso que eu uso aqui é a XO Mario Game, o que a gente vai fazer? Você vai vir aqui em conta, entrada, segurança e chave de acesso. Aqui, ó. Entrada instantânea. Você vai colocar a sua conta, que é a que você joga. No caso, eu jogo com a XO Mario Game. A conta que está principal no meu console é a New Raiden. Mas a que eu jogo, como é a minha pessoal, é a XO Mario Game. Então, eu coloco a entrada instantânea. Assim, quando eu ligo o console, ela já conecta automaticamente na minha conta pessoal. Então, basicamente, é isso que você tem que fazer. Lembrando que, pra definir como Xbox principal, você só pode fazer cinco vezes no ano. Não tem como fazer mais do que isso. Você pode até compartilhar com mais de alguns amigos. No caso, cinco amigos por ano. No caso, o New Raiden. Eu compartilho com ele e eu não tenho mais necessidade de compartilhar com outras pessoas. Porque a gente já tem bastante jogos. Tem muitos jogos que a gente ainda nem jogou. Então, esse compartilhamento de conta vai durar por muito tempo. Mas, caso você tenha um amigo que queira compartilhar com ele somente um jogo, por exemplo, você pode fazer o compartilhamento de conta e depois pegar e fazer com outro amigo também. Só que, lembrando, cada definição de console principal conta como uma vez. Então, você só pode fazer isso cinco vezes ao ano. Depois disso, vai ser bloqueado. Você vai ter que esperar mais um ano para liberar novamente as licenças para você fazer novamente o compartilhamento de conta. Novamente, para definir a sua conta como principal de qualquer console. Então, lembrando, cinco vezes no ano. E, resumindo tudo aqui, para ser seguro, não faça com estranhos. E, resumindo, mais para vocês entenderem perfeitamente. Esse aqui é o meu console. Esse aqui é o console do meu amigo. A minha conta tem que estar principal no console do meu amigo. a conta do meu amigo principal no meu console. Entenderam? Dessa forma, tudo que eu comprar, ele vai jogar. Tudo que ele comprar, eu também vou jogar. E, dessa forma, vocês podem aí combinar, tipo, sei lá, se é um lançamento que vocês dois estão muito afim. Por exemplo, sei lá, um Forza Horizon 3. Faz de conta que ele seria lançado agora, mas já foi lançado há muito tempo. Mas faz de conta. Ou o Call of Duty WW2, por exemplo mesmo. Ele está, faz de conta que R$200, cada um dá 100 contas. Porque vocês dois vão ter o jogo. É praticamente cada um está pagando a metade do jogo. E assim vocês conseguem combinar e pagar a metade do jogo. Pagar pela metade do jogo e vocês dois vão ter o mesmo jogo. Tá ligado? Então, essa é uma forma bastante, cara, bastante, como que eu posso dizer? Bastante boa, né? De a gente economizar uma grana. E, cara, lembrando também que o serviço, qualquer serviço que você assinar, ele é compartilhado também. Qualquer coisa na sua conta. Se você tiver Live Gold, você compartilha Live Gold para seu amigo. Não é necessário que ele tenha Live Gold também. Se você tem Live Gold, ele vai conseguir jogar online mesmo não tendo, porque você está compartilhando para ele. Se você tem EA Access, ele vai conseguir jogar os jogos do EA Access mesmo ele não tendo assinatura. No caso, você tendo, você compartilha para ele. Se você tem Game Pass, também compartilha para ele. Qualquer tipo de serviço é compartilhado para outra pessoa que não tenha. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí qualquer dúvida sobre esse assunto que eu falei para vocês aqui. Deixa no comentário aí que a gente ajuda vocês a tentar resolver e tentar fazer da melhor forma possível para que você entenda e possa aproveitar esse serviço e essa feature para você utilizar no seu console. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E foi!